Aproveita esse fim de tarde aqui para dar um recadinho, uma sacada que quero compartilhar contigo. Que é o seguinte, a gente está numa época muito legal. Tem muita gente acordando para a necessidade de ajudar os outros a partir de um movimento de antes ajudar a si mesmo. A gente nunca teve tantos coachings e etc. por aí. Pô, bacana isso, a gente vê de uma certa forma que existe uma preocupação emergente do ser humano em se auxiliar coletivamente. O que eu quero te dizer é o seguinte, e até na minha postura aqui tendo um canal no YouTube eu estou incluso nisso que eu vou falar. Como a gente ainda está num mundo que preza pelo superficial, tem o apelo material, ou seja, a aparência conta muito. É a época dos Instagrams, da vida, das fotos e nada contra, absolutamente nada contra. Eu também uso, aliás, me segue lá, arroba yuri.levy que tem sempre uma sacada nova. Mas às vezes a gente vê que a gente acaba se perdendo um pouco pelo apelo de querer parecer alguma coisa. Até para vender a ideia, ainda que seja para ajudar, né? Mas a gente às vezes acaba se perdendo um pouco naquela meio necessidade de parecer, de parecer foda. Sabe, os coaches de vida perfeita, só que é o seguinte, ninguém tem vida perfeita do jeito que é vendida, ou vendido o conceito. A vida é sempre perfeita para todo mundo, mas não no sentido de outdoor de condomínio fechado, sabe? Porque faz parte do processo, as dificuldades, as quedas, as lágrimas, o suor, também muita alegria, muita amizade, muito amor com toda certeza. Mas como a gente tem essa necessidade coletiva, a gente vai muito pela aparência, às vezes esse apelo força a galera a ficar muito nisso, na imagem do fodão. E de certa forma, pô, é legal. Quem é que não curte? Quem é que nunca quis ser fodão naquilo que faz? Você quer ser fodão naquilo que você faz? Vai falar que você nunca sonhou. Pô, eu queria ser o melhor jogador de futebol, eu queria ser o melhor empresário, eu queria ser a melhor tetahiller, eu queria ser o melhor reikiano, eu queria... Porra, não é? De uma certa forma isso é bacana porque motiva a gente a buscar as coisas. É, eu também, porra, você acha que não? Meu ego também. É, mas aí existe uma certa dose de equilíbrio na história toda, porque eu vou contar uma coisa. Você lembra nessa... Nessa crise, né, na greve dos caminhoneiros que a gente passou, que o país ficou sem combustível e tal? Vou contar uma coisa. Quando eu estava quase começando a reabastecer os postos, né, de vez em quando abastecia um, aí a cidade inteira lá para abastecer. Aconteceu de um posto perto de casa, a gente recebeu a notícia que ia receber gasolina. E aí eu fui lá e tinha aquela fila enorme, conclusão. Eu fiquei quatro horas na fila para abastecer o carro. E aquilo me mostrou uma coisa muito importante, porque momentos de crise mostram coisas importantes para a gente. Por isso que eu estou falando, ó, vida perfeita não é só sorrir o tempo todo. A crise faz parte da vida perfeita. E isso ninguém mostra, isso ninguém posta. E o que eu aprendi ali na crise, quatro horas parado para abastecer o carro. Atrás de mim tinha a Lamborghini. Tinha o carro do fodão atrás de mim. E veio o molequinho, o cara não tinha, o cara não tinha, estava descalço o menino. Ele passou servindo café, copinho de café para todo mundo. Pô, fila enorme, vamos unir a galera e tal, vamos ajudar. E ele passou ali entregando um copinho de café. O cara não tinha nem o que calçar. Tá? E atrás de mim, naquela fila imensa, o cara fodão da Lamborghini. Moral da história. Moral da história. É preferível a gente, apesar de tudo, de todos os apelos e estímulos, é preferível a gente investir num caminho de ter atitudes que nos tornam uma pessoa boa. Não necessariamente foda. Porque para você ser foda, e aqui que está sacada, às vezes é necessário que todas as condições conspirem a seu favor. Para ser bom, não. Nesse momento o cara da Lamborghini, fodão, fodão. Estava parado atrás de mim, cinco horas sentado na Lamborghini lá. Ninguém perguntou se ele era foda ou não. Mas agora o menininho, que o cara não tinha nem o que calçar naquele dia, não tinha condição que impedisse a bondade dele de se manifestar. Então é isso. Eu acho que é uma questão de a gente equilibrar. É legal você ter uma essência legal e trazer isso à forma, dar uma aparência legal para isso. Que é para mostrar, sabe? Interior e exterior alinhados. Então é legal você mostrar seu trabalho sorrindo. Pô, que bacana. Mas também não esqueça da essência. Porque no fim é melhor ser bom do que ser foda. Ser foda você precisa que as coisas conspirem todas a seu favor. Ser bom não. Em qualquer situação. É isso. Beijo na sua alma. Fica na paz. Brilhe a sua luz. Receba um abraço do tamanho do sol. E que bacana. compliments the wind. Quando falo de cima.